Exatamente, saiu o Felipe Melo com a camisa de número 30. A tela do Banco de Esportes, diz aí Berna, o que esperar para esse segundo tempo? Quando já vem de Oares, daqui a pouquinho o Berna fala, porque olha, Renato Augusto já dominou. Vem Renato Augusto, Renato Augusto, já ganhando na força, já tentando... Nessa entrada da área, tentativa do Marcelo, os cavaleiros do Renato Augusto, o quarto... E quem tá junto com você curtindo esse jogão? Renato recebeu do Marcelo, já preparou... Traz pelo meio, serve a Ganso, Ganso a Renato Augusto. A bola volta, Ganso pra Renato Augusto, Renato Augusto pra Guga. Guga vai tentar o cruzamento, bola na área, pro toque de cabeça. Ganso pra Renato, Renato pro Guga, cruzamento feito o que, não antecipa a toque de cabeça. Boa, é óbvio, a bola entrou, passou pelas pernas. O Oares que é um daqueles que chegou a receber a proposta do Zenit. A parede ganhou bem, tabelou com o Renato Augusto. Para pelo Bernardo, André, Renato Augusto. Abrindo na esquerda, Keno, boa troca de passes, Renato Augusto. Faz o gingado, aperta a marcação. Martinelli recebendo do Ganso. Tá reclamando ali, por quê? Para o André David. Também ligado com a gente, o Antônio. Da zona norte do Rio 2, chegando de novo a equipe do Fluminense. Enfim, renda 89.616 reais. Verdade, até porque a informação que tchera que o Ingress completamente esgotado. A área, a bola passou por todo mundo, sobrou. Renato Augusto rolou, pra trás a batida, explode na marcação. Thiago Santos de cabeça. E aqui o Vinícius. Falando que se o Renato Augusto já abrir... E manchete. Esse ataque do Fluminense, daqui a pouquinho a Jéssica fala, porque eu sei que os ingressos foram esgotados rapidamente, até pelo torcedor do Fluminense. Claro, tem uma diminuição por questão de segurança, mas realmente, o que já estava divulgado... Troca de passos, Cano. Renato Augusto. Em cinco jogos. Liderança isolada pro Fluminense. O Paulista. Os estaduais. Tentativa de chegada, cruzamento, cortou o André. Buscou sair rapidinho. A mãe mandou uma mensagem, também aqui o Tarcísio. Espero que agora, com o Dorival Júnior, dêem o devido... Bate, defendeu o Gabriel. Tem sobra. Renato, na chance. A chance do quinto. 50 minutos. Renato avança. Renato chega. Serviu. Pro ar, olha o quinto pintor. Voltou. Renato. Na risca da grande área. Bate a bola. O Renato. Batendo com o pé direito. Aquele chute com efeito. A semana inteira. Fiquei esperando. Pra se ver corrigia. Pra se ver jogando. Quando a gente ama. Não vai ter esforço. Pra se ver jogar. Pra se ver jogar. Pra se ver jogar. Não vai ter...